Música Para você que acompanha a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, qual que é a receita, Edu? Hoje é medalhão dia 100! Feito de uma forma especial! Com certeza! Você gostou da sugestão da receita? Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos! Vamos lá, Edu! Vamos nessa! Lembrando, né Edu? Para o programa de hoje, TV Churrasco, ele é uma sequência de um especial que o Laércio Silvestre, né? Ele pegou um dianteiro inteiro e dividiu em três partes. Aceite, peito e paleta! Tá! Desses três cortes, ele separou mais de 25 tipos de cortes especiais. É uma forma diferente que nós estamos lançando o quê? É o churrasco econômico, né mano? Exatamente! Esta é a proposta e você de casa vai adorar essa receita, porque realmente ela tem tudo! Porque ele vai falar, vou fazer a 100! A 100 o cara já pensa em uma carne moída de 100, ele já pensa... Ou então pensa em uma carne de panela! Não, carne de panela! Gente, um medalhão com a 100! Então, qual que foi a grande sacada do corte do a 100? Aí ele pegou os pedaços, o quê que ele fez? Porque se for mexer aqui, ele vai abrir! Sim! Tá? Ele uniu os pedaços! Plástica o filme! É! Aí fez um rolinho e exatamente tirou a parte que vai ficar um medalhão! Tá! Então gente, a ideia é maravilhosa! Só um lembreto para o amigo de casa, tá? Se você quiser ver todos esses, a parte do corte, né? Porque esse corte, inclusive nós chamamos intencionalmente de um quadro chamando Vamos Por Partes! Sim! Então amigo de casa, entra no site tvchurrasco.com e você vai ter a possibilidade, né? De encontrar todas essas, esses cortes e agora todos esses cortes gerando, né? Uma receita nova! Exatamente, tá? Que é essa que o Edu vai fazer, fala, puxa vida! Mas eu vou fazer um belo de um medalhão com custo aí de uns 16, 17 reais o quilo! É muito baixo! É, com certeza! É verdade, né? É isso aí! Vamos nessa! Bom, então aqui, então tem o medalhão que nós fizemos, você entendeu? E aqui o plástico filme! Detalhe, que ele pode inclusive, que foi o que nós fizemos, preparou, tinha uma quantidade grande de carnes, colocou no plástico filme, colocou data, bonitinho e colocamos congelar separado, né? Tudo bonitinho, mais firme para você fazer o... Para poder trabalhar mais rápido! Tá! 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 Então vamos aqui preparar! Preparar! Aqui! Ó, Walter, o que é mais fácil... Vai cortar aqui! Vai cortar aqui o corte aqui do... Gente! A tesoura foi esterilizada aí com álcool! Né? Como o Walter falou, olha, você tem as divisões, né? Mas como nós vamos juntar tudo, né? Tudo! Então aqui, ó... Nós vamos aqui... De um lado... Qual que é o diferencial, gente? Do outro... Nós temos que ter um pouquinho, usar a criatividade, né? Então o que nós vamos fazer? O barbante alimentício, né? Nós vamos dar duas voltas, tá feito? Sobrou para você aqui, Du! Du! Feito isso, você vai de espeto ou vai de grelha? Acho que é melhor ele ir de grelha, Walter! Vamos lá! Mais fácil! Bom, Walter, aqui nós vamos colocar um pouquinho de azeite... O sal... Fogo brando, carinho! Altura em torno de 40, 50 centímetros! E já voltamos! E o medalhão do pronto? Prontíssimo, Walter! Mas antes vamos dar um alô para o amigo de casa? Aqui nós estamos disponibilizando o número de telefone, que é o WhatsApp. Pega o número aí, gente! Registra no seu celular, quando você tiver alguma novidade... Uma receita nova, um encontro dos amigos... Até mesmo, né? Fazer um selfie dele, assistindo o programa, a TVG... Mande para a gente pelo nosso WhatsApp, que nós teremos o maior prazer em compartilhar com todos os nossos telespectadores. É, não é? É isso aí! Vamos lá, então, Du! Vamos nessa! Du, é contigo agora! Vamos lá, Walter! Por favor, Walter, eu preciso de uma mãozinha aqui, aí que a tesoura... Vê se eu seguro aqui... Vamos lá, se eu soltar aqui... Pô, Du, agora é a hora, hein? É a hora deliciosa, né, Walter? Rapaz! Tá bom! Amigo de casa, viva! Saúde! Viva! Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência! Um grande abraço para o Jale Xavier, de Fortaleza, que acompanha a TV Churrasco, pelo nosso canal no YouTube... E também para as cidades de Capivari e Itapitininga! Itapitininga, lembrando, um grande abraço, Vilma! Exatamente, Vilma! Um grande abraço, tá? A todos vocês que acompanham a TV Churrasco, né? Muito obrigado! E como sempre a gente fala, é dividindo os nossos conhecimentos que nós vamos multiplicar na vida! Felicidade, Du! E alegria! Muita paz! Muita luz! Fiquem com Deus! Viva! Viva! Muita luz!